E a nossa comentarista de cinema, Ana Carina de Carvalho, conversou com o diretor e roteirista do filme Ornitólogo. O filme está em cartaz no Cine Brasília. João, conta um pouco dessa história. É uma história... Olá! É uma história de um homem que é ornitólogo, portanto anda a observar aves, e desce um rio no norte de Portugal, anda à procura das cegonhas negras, é uma espécie bastante rara, que se esconde nos desfiladeiros dos rios do norte de Portugal. Tem um acidente e é desviado do seu caminho, por vários encontros com outros personagens. E o filme também, além de ser uma espécie de filme de natureza, é também a história do Santo António de Lisboa. Então, o ornitólogo conta a história desse observador de aves que está atrás dessas cegonhas, mas ao mesmo tempo desse santo. Como que é isso? É uma revisão, ou uma revisão muito livre, da história, que é mítica, da história de Santo António de Lisboa, que foi um homem chamado Fernando, que viveu no século XII, nasceu no século XII em Lisboa e morreu em Itália, em Pádua. E o meu personagem também se chama Fernando e no final mudará de nome para António, como o Santo António, e chegará a Pádua. Esta é a minha quinta longa-metragem. Eu penso que, no fundo, é um filme que faz sentido, os filmes vêm todos uns após os outros, como se cada filme desse a origem ou no seguinte. Eu comecei o meu primeiro filme, chama-se O Fantasma, que estreou também no Brasil. É o filme de 2000. É o primeiro filme que me fez vir a Brasília, e este filme agora faz-me regressar a Brasília. E depois, os meus filmes tratam sempre bastante da sexualidade, da representação do corpo. Já o roteirista do filme, João Rui, se encantou com o Cine Brasília e visita a capital pela primeira vez. É um prazer imenso estar aqui. Um prazer e é quase, não sei, esfuseante. Eu sinto-me, porque sempre foi um sonho vir a Brasília, é a primeira vez que eu estou cá, e este cinema é verdadeiramente extraordinário. O roteiro, como vocês dizem, nós dizemos guião, em português de Portugal, teve duas fases. Uma fase muito rápida, seguida por mim e pelo João Pedro, porque o concurso, o prazo de entrega para o concurso, porque este filme é financiado pelo governo português, também, através do Ministério da Cultura e do Instituto de Cinema, estava-se a aproximar, e nós tivemos muito pouco tempo para escrever, e posteriormente trabalhámos sobre isso. Sobre a segunda versão, digamos assim, depois de termos ganho o concurso. Eu trabalho com o João Pedro há muitos, muitos anos, desde a sua primeira curta-metragem. Então, cinco filmes aí na estrada. Por aí, exato. Entre curtas e longas, trabalhar com, escrever com o João é muito fácil, porque temos gostos muito semelhantes. E o Ornitólogo segue em cartaz em todo o Brasil. E para quem quer conhecer um pouco mais dos outros filmes do diretor João Pedro Rodrigues, e está no Rio de Janeiro, o Instituto Moreira Salles apresenta uma retrospectiva do cineasta. Acontece até o dia 19 de abril. Confira no site oficial do Instituto. Acontece até o dia 19 de abril. 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 Acontece até o dia 19 de abril.